E aí, seus zoados, beleza? E hoje, galera, começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal do Valorant. Rapaziada, mano, hoje é o seguinte. Olha o tanto de pipa que tem aqui no meu quarto, mano. Olha isso aqui. Vocês sabem que eu postei esse vídeo que tá aparecendo na tela pra vocês comprando mais de R$180,00 em pipa. Mano, eu comprei muita pipa, muita rabiola, comprei bastante linha. E, velho, hoje eu tô indo numa rua muito da hora, com bastante vento, pra gente poder soltar nossas pipas, tá ligado? Tô levando bastante pipa, bastante linha, bastante rabiola. Porque se meus amigos quiserem soltar junto comigo, já tem, tá ligado? Porque eles são meio ruim pra soltar pipa. Aí, né, já viu? Vai perder, vai enroscar na árvore. Vocês vão ver, mano. Tomara que hoje o dia seja da hora. Então, mano, vamos partir lá pra Rua do Grau, que é onde que a gente vai soltar essas pipas. Lembrando, hoje é dia de semana, então não deve ter nenhuma moto dando grau ou fazendo drift. Que a Rua do Grau, a Rua do Drift é a mesma rua. Só que... Hoje vai ser a rua da pipa, tá ligado? Vai, 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 vai. Mano, eu quero dar branquinha. Não, sai fora. Você tem pipa, você não vai levar pipa pro você não? Cadê a sua linha? Pega as suas coisas pra me levar. Pega as suas coisas, eu levo pro você. Me dá uma pipa. Peraí. Me dá uma pipa e depois eu te dou. Mas e sua linha? Pega a sua linha. Porque essas linhas dos moleques. Tá bom. Você tem linha, pega lá, pega lá Eu levo, levo, levo tudo Mas, mano, eu posso escolher uma pipa? Não, a rosinha é minha Ah, grau, aquela branca Pode ser, pode ser Vou pegar minha linha, calma aí Rapaziada, então vamos partir Mano, tô muito ansioso Porque, velho, na moral, eu amo soltar pipa Eu sou, tipo, muito bom, tá ligado? Eu gosto pra caramba Eu amo soltar pipa Eu sou uma criança, tá ligado? Então, sem mais enrolação, vou levar tudo pro carro Vamos partir pra roda do grau E eu quero, mano, logo erguer essas pipas Tá, Leozinho, guarda pra mim Não, vou levar tudo aqui já Tá bom Let's go! Coloca no Porsche pra mim Que eu vou de mox Eu vou pedir um favor pra você Ok Eu preciso levar a Tiger, a XJ6 e o Porsche pra roda do grau O Gui vai levar a Tiger, eu vou de XJ Você pode levar o Porsche pra mim? O que? Eu sei que é difícil Não sei que você pode levar pra mim Esse sacrifício? Esse sacrifício é tão fácil Por mim? Por mim, não, por mim, você é fome Você quebra mesmo? Não, essa eu quebro Mas tá me devendo uma, hein? Não, fechou Fala aqui as pipas aqui na frente que abre aí Ah, eu nunca soltei pipas, tipo assim Quer tirar esse pneu daí? Tiro Nossa, é pesado, mano É que eu guardo ouro Ouro? É Deixa eu... Como que é disso? Tira aí, Dudu Tira aí, Dudu Pelo amor de Deus, você só tá vendo nós, Dudu Pesado Olha, eu sei que é difícil, mano Eu vou até tomar cuidado pra não bater a frente Porque senão vai pegar as pipas Fechou, mano Ah, toma cuidado, mano Olha, correceu, mano Eu já fui soltar pipa de a pé, de bike, de todo jeito De Porsche eu nunca fui Mas eu já soltou a pista de Porsche Não, é a primeira vez que eu tô indo no lugar com a Porsche soltar pipa Não, mas eu... Mano, não tem ninguém pra levar, velho Oh, meu Deus Eu amo ser seu amigo, velho Eu cresci pra ele e não quis É Eu mesmo que não Eu vou do lado só pra cuidar dele, cuidar dele Cuida dele Valeu, velho Mano, é muito... Mas é muito besta Ai, tão de Porsche, rapaziada Meu amigo Eu amo andar nessa Porsche, velho É muito bonita Fala Fala se não é bonita, velho É bonita Vamos ver, vamos ver Qual que é a sensação de entrar, velho Não, você já mudou o homem Cuida da minha câmera e do meu boneco, por favor Pode deixar Rapaziada, sem mais enrolação, mano Vamos andar de Porsche Vamos lá na Rua do Grau Mano, eu sempre me perco na hora de colocar essa chave aqui desse lado aqui Não sei se é desse lado Não sei se é desse Ah, mulher Mano Tamo de parcheira Comparquei várias pipas hoje no alto Tamo... Mano, hoje o dia tem é bonito, mano Só não tá mais bonito que o C É Vamos partir, velho O Filipe de mão é aqui, mano Eu sempre me perco Rapaziada, é o seguinte Tamo de Porsche Tamo chegando na sala final Mano, pensa num carro gostoso, tá ligado? É um carro, mano Ele é muito frio, mano É um carro diferenciado, mano Não é um carro comum, eu te juro, mano Sei lá, é um carro diferente É uma Porsche, mano Mano, agora imagina Se um amigo deixar você pilotar a Porsche dele Eu acho que é muita moral Não é muita moral? É muita moral, mano É muita moral, é muita moral É muita moral, mano Porque se eu tiver essa Porsche, mano Eu deixei de vir o Rei também dirigir E todo mundo dos meus amigos Porque eu confio em todo mundo deles, tá ligado? Só que, velho É muita moral Eu tenho certeza, certeza Que o Renato, ele fica tipo assim Mas, mano, ele sempre deixa E eu fico feliz com isso Rapaziada Chegamos aqui na Robidown Eu acho que os moleques já tão aqui também Mano, quanto da Piba, moleque Eu sou da Piba, eu acho que não tanto Eu sou da Piba de Porsche Tá brincando O moleque chegou primeiro dia eu de moto Tá lá embaixo já Bom, rapaziada Chegamos A Porsche é nervosa, né, mano? Nossa, é firminha, né? Nossa, é muito firme TJ na Turbo O Gui tá de Tiger Olha que grabo E eu ia 20J6, ó Só que aí o NAM veio com a MXJ Gostosa? Da hora? É, rapaziada Vamos então soltar a Piba Aqui na Rodo Grau Como vocês viram não tem ninguém Só tem a gente Então eu vou soltar pra baixo Não dá nada Mano, é muito forte, véi Sério, é muito forte Meu amigo, tá de parabéns? O que? Essa Porsche aqui, mano É dos deuses Seu Camaro também, caralho Não, mas a Porsche é muito firme Numa curva, mano É, mano É tipo, o volante dela chegar a ser mais durinho, sabe? É o carro de circuito, né, mano? É, véi Os dois carros é perfeito, mano Não adianta É, véi Quer ficar com o Camaro um pouquinho E aí você vai com a Porsche? Ah, vai, tá de boa De boa? Suave, suave Tá sem que veneno Depois que eu pego Vamos parar a Porsche aqui Pegar as pipas E vamos soltar Vamos As pipas tá inteira Isso é top Mas não vamos soltar Mas não faz tanto tempo Que eu não solto pipa Sério, mano Tanto tempo mesmo Vou pegar a minha linha Rapaziada Pipa já tá pronta Todas as pipas já estão armadas Mano, na moral Vamos ver se eu consigo Verga de primeira aqui, ó Boa, garoto Ó Ah, já ergueu, fi Tá no ar Mano, ela tá lá em cima Olha Mano, é muito fácil Mano, que vontade que eu tava, rapaziada Sério Que vontade que eu tava Tá longe, hein Vamos ver Ó, 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 ó Já já vou erguer a minha, Léo Ó, chegou no chão, mano Mano, eu vou mandar a linha, rapaziada Nossa Mano, sem mancada Tá muito Mano, tá da hora, velho Na moral mesmo Olha lá, rapaziada Longe Mano, tá pipão, velho Na moral, tá bonita Tá lindo Olha aqui a sua lá, mano Pode? Vai lá, vai lá, vai lá Mano, na moral Hoje o bagulho vai ser da hora, mano Na moral, vai ser louca demais Mano, já peguei você no ato, hein Cheguei Mano, na moral, eu ergui Olha onde eu erguei lá embaixo Nossa Mano, vai ter pipa dentro de cima Mano, é relo? Vai ter relo? Mano, acho que eu tinha um relo inclusive Vai Eu tinha um relo Tira um relo Eu gosto de ver relo, mano Mano, um ruim Pode ver, tem um pouquinho sem vento Tem tese de bicicleta da árvore Um pouquinho sem? A árvore não tá nem vestindo a puta da árvore É difícil manter pipa no alto, mano Mas se bater lentinho, mano Já melhora Sério Ah, mano, é tão gostoso de soltar pipa num alto Ô, Léo, vai fazer 20... Não, faz 20 anos que eu não solto uma pipa, mano Sério, tio? Sério, mano Acho que a última vez que eu soltei eu tinha... Sei lá, quantos anos que eu tinha? Oito anos? Faz mais de 20 anos Ó, o pipão, mano Que bonita, roxona Vai cair Nossa, dovidou Eu tenho controle da pipa, tio Ó, o carro vindo aí, ó Tá no controle absoluto Sabe você é no grau? Hã? É eu aqui, mano Ah, entendi, mano Então você é bom, mano Eu tô bom Então você é muito bom, velho Vamos lá, porque... Você é bom no grau? Eu sou bom no grau Ó, Renato Tentando empinar a tigerzeira Cadê o Gui? O Gui ficou sem vento Eu acho que ele vai É Cadê o relo? Vai, Gui Desbica nele É, tá sem vento Léo, acho que não vai dar pra você fazer esse relo, mano Acho que vai Ó lá a pipa dele, tadinho Ó, ó Tá Mas eu vou ter que erguer Mano, mas eu vou ter que erguer É Esperar erguer, você chama eu Que eu te ajudo a filmar Ó, olha aqui Tô de lindo, tio É, tá ficando sem vento agora Você é louco É, ó Ó, onde que tá a pipa aqui, galera É Realmente tá sem vento nenhum Ih Que tristeza, hein, mano Tristeza? Não tem nenhuma laje aqui pra nós subir em cima Não tem Não Bom, agora vai ter um relo de verdade, mano Como é que... Eu filmo o seu ou filmo o relo? Não, ó Filma o relo, mano Ó, eu sou a pipa branca E... Mas vem aqui em parte dele Tá, ó Tá, vou filmar o relo Pode ir Tá valendo? Vai E começa o relo, mano Ih Ih Quem foi? Quem foi? Vai, vai, vai Vai, Gui Eu perdi Peneu Olha lá, me roscou, minha Tá Vem, meu braço O leu que me ensinou O leu que me ensinou Ai, eu vou perder a pipa Caraca Mano, só relou no seu, velho Não, ficou bastante tempo Eu vou filmar daqui porque, mano Caraca, velho Ai, me deu câmera na bunda Ai Não, vai outra, vai outra, vai outra Eu vou pegar um Não Olha lá, já tá lá na mão já Já tá vindo com a calinha Deu câmera, deu câmera Caramba Eu não Eu não sei Eu não sei tirar relinho, mano Vai, Dudu Vai, Dudu Ah, tomou o outro Aparei 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 A pipa de volta O Gui me cortou Meu amigo Foi buscar a minha pipa Tomou o relo Fácil É agora Ai, foi Foi ou não foi Ai, não tô vendo nada, mano Tô filmando Tá pegando, tá pegando Tô filmando bem Vai Vai mandar um retão nele De esquerda e direita, mano Nossa, olha o retão Que lindo, mano É agora, Léo Ai, não tô vendo a linha, mano Ai, meu Deus do céu Pegou Vai, Gui Vai 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 Tomou um relau, hein Não, relau não é É, tá na linha ainda, tá na linha É Mano, você cortou a rabiola dele Inteira, mano Eu acho que eu cortei a rabiola do Gui, mano Nossa No fiozinho, mano Eu peguei bem certinho Assim, ó Vamos Ainda pariu a rabiola ainda É, mas não cortou, né É Mano, não cortou O Gui tá sobendo certinho Acabei de ensinar ele, mano Ô, Dudu Tem essa rabiola aí, por favor Tá, já pegou a rabiola ali, já tá montando de novo Vamos arquer de novo, Gui Ó, Gui Você ganhou um relo de mim Eu ganhei dois, né É, só que você Tá, mas peraí, calma aí Ele ganhou um relo de mim Aí ele tava trazendo a pipa pra mim Ele cortou o outro Beleza Um a um Só vai que dá, Léo Mas não tem que ir soltando a linha? Sim, mas Aí, agora foi Vai, Léo Vai, Gui Ah, muito bem Ô, Gui, descarrega mais Mano, acabou o vento, velho Juro É agora, mano Vai, tô no zoom máximo aqui, mano Ó, tá dando pra ver até a linha agora Alguém vai agora Mano, os caras tá correndo aqui, ó Foi Ah, moleque É, Léozinho, você manja, mano Cortei, cortei Cortou, mano Foi bom, foi bom Foda de novo, Gui? Na moral? Ah, escapou o cabelo Escapou o cabelo Escapou os cabelos Ah, escapou Mas foi bom, mano Foi bom Já deu um vídeo Foi legal, foi legal E aí, Gui Preparou a sua pipa de novo? Mano, é bom relo de mim agora Não, foi É que eu, o que aconteceu? Eu puxei E você descarregou Deu um vídeo Na hora que eu vi você descarregando Eu falei, fiz cagada Mano, perdeu Acontece com o pé Ô, velho Você não tava aqui, Rê Mas seu irmão Eu vi Não, seu irmão Ele cortou rabiola Cortou rabiola Cortou rabiola Seu irmão me cortou Aí ele buscou Pegou a linha Ele ergueu Seu irmão Deu um retão, mano Ele aprendeu comigo Não, ele aprendeu com... Rê, eu desafio C Eu desafio C Demorou então Onde é isso? Ah, você errou o saco? Rapaziada, minha pipa tá aqui, mano Então é o seguinte Eu vou erguer mais uma vez Lembrando Eu ganhei É... Uma vez cortando Uma vez cortando a rabiola O Gui Ganhou uma vez me cortando E ele ganhou outra vez ali Do Dudu, tá ligado? O Dudu pegou a pipa Ele cortou e apariou o Dudu, mano Só que a pipa era minha, tá ligado? Então eu não sei se eu Eu perdi ou eu ganhei Deixe nos comentários aí, rapaziada Só que hoje, mano Tá sendo um dia muito Mas muito complicado mesmo De soltar pipa Por quê? Mano, olha aqui Não tá tendo vento, mano A arvinha tá parada, tá ligado? Paradinha, paradinha, ó Mano, tá complicado Eu tô querendo, mano Vim num dia que tá muito Mas muito, mas muito vento mesmo E é muito mais fácil soltar Muito mais fácil tirar relo Tá ligado? É da hora Vocês gostam desse conteúdo de pipa, mano? Deixe nos comentários, demorou? Rapaziada, tô erguendo Meu zói, Gui Caramba Mano, ergui mais uma vez aqui Tá vindo final de tarde Olha que último relo, hein, mano? Seguinte Olha, a minha já tá no alto, rapaziada O Gui não conseguiu Ué, a minha já tá no alto, tá ligado? Eu tento tirar um relinho meio que baixinho assim Pra vocês conseguirem ver pela câmera Se eu tirar relo lá longeão, não vai dar Ô Gui, vai lá de baixo e sai correndo e ergue Vixe, Léo, mas o vento parou paroado, hein? Não, eu consigo É porque eu só... Ah, ele tá, tá indo, tá indo Foscou o cabreço, pô Ih, 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 ih Olha lá, gente, ficou louca Foscou o cabreço É, isso é coisa que quem empina a pipa só, né? Rapaziada! Desembolei! Agora vai! Ó, agora até ventou mais, hein, Néo? Agora ventou mais, né? Tem que aproveitar! Mejou no meu carro, né? Você mejou no carro do Renan? Olha lá, gabuno! É obrigado, hein, mano? Ó, o Gerguel! O Gerguel! Parecendo que é Spinscher! Eu peguei isso aí, meu tio! Chacoaí, meu tio! Chacoaí, meu tio! Vou cagar na roda da Porsche! Ah, o Gui levou o relo com a linha triscada! Olha lá, o Gui correu, legal! E a pipa dele caindo, olha lá! Rapaziada, é o seguinte! Não vai dar pra tirar esse último relo na hora que arrebentou a linha do Gui! Barbeiro, hein? Ela embolou e ela arrebentou a linha e cortou, mano! Barbeiro, hein? Nossa, Gui, você acabou com a pipa, hein? Rapaziada, mano, tem um vídeo de onde foi esse! É... Quem ganhou, Gui? Você ganhou, você cortou duas vezes! É assim, o da Rabiola eu não ganhou como varinha! Ah, ele cortou! Eita, filha! O da Rabiola eu não gostaria, mas... Ele ganhou, na real! Mas, vamos assim, o Leo que me ensinou tudo, então pra mim tanto faz perder pra ele! Mano, na moral, eu cortei o Gui uma vez, ele me cortou uma vez, só que ele cortou o Dudu uma vez! Cortou pra ver, então, mano, foi top! Batou, batou! Mano, tá, tá, tá da hora! Eu vou vim num dia com mais eventos pra poder soltar, porque hoje foi um dia meio que... Deu pra brincar, mas não foi tão divertido! Porque, velho, foi mó trampo pra erguer as pipas! É... Não deu mais um? Não deu, a pipa do Gui rasgou, ó! Quebrou tudo! Aí ia até montar outra pra erguer, aí tá sem eventos! Vixe, vamos voltar amanhã! Vamos voltar amanhã? Mano! Quero desafiar todo mundo sobre o verso da pipa na verguer todas! Uh, vamos, vamos! Rapaziada, vou deixar de ver se gostou, deixa muito o seu like, se inscreve no canal, se inscreve no canal, se inscreve no canal, se inscreve no canal, valeu, falou, fui! Tchau, tchau!